Música 11 de novembro eu estou aqui no meu polo Vim fazer a prova Como eu já falei para vocês, o curso é A distância, mas a prova tem que ser presencial Então gente, é o seguinte Hoje é 14 de dezembro De 2019 E eu estou na minha última matéria do ano Para finalizar E entrar de férias Então eu estou aqui realizando a minha atividade mapa Que é a atividade prática da matéria Então como vocês viram Eu fiz a prova de primeira oportunidade Eu poderia ter marcado para fazer Minha prova de segunda oportunidade Mas para isso eu já tinha que ter o meu mapa pronto Já entregue E eu queria fazer ele com mais tranquilidade Enfim, então eu preferi fazer a primeira prova E agora me dedicar ao mapa Então eu estou aqui O mapa dessa atividade É fazer um catálogo de tecidos Então eu estou aqui, olha Então eu estou aqui com o documento Que foi disponibilizado para os alunos E aí a gente tem que escolher Cinco tipos de fibras Para poder compor o nosso catálogo Foi pedido dois tipos de fibras naturais E aí eu escolhi aqui O 100% algodão O tricoline 100% algodão Aí eu vou ter que colocar aqui o nome do tecido A composição dele E marcar aqui O tipo de fibra Aqui é o segundo tecido Que eu tenho uma cambraia de algodão com linho Foi pedido uma fibra artificial Que é a viscose Então eu botei aqui uma viscose E duas fibras sintéticas Aqui tem o cetim com elastano E aqui tem o lamê Tá? Que para quem tiver curiosidade O lamê ele tem 77% de poliéster E 23% de fibra metálica Aqui o cetim tem 97% de poliéster E 3% de elastano Então aqui Basicamente é isso aqui Eu vou ter que preencher Fotografar e preencher O slide Que é disponibilizado Para a gente Então ele tem um padrão Aqui essa de materiais textos Então eu vou ter que vir aqui Preencher Com os dados Então aqui está pedindo Olha a seleção dos tecidos Eu vou colocar a foto aqui Eu escolhendo os tecidos Próximo slide Colocar a foto da fibra natural 1 Que eu escolhi Aqui é fibra natural 2 A fibra sintética 1 Esses tecidos aqui Que eu acabei de mostrar para vocês Fibra sintética 2 Vou precisar agora escolher Um desses tecidos Que está compondo ali O meu A minha cartela de tecidos De mostruário Para fazer uma mulagem Então já está ali em cima Olha no meu manequim O lamê Eu escolhi o lamê Para poder fazer a minha peça E eu vou ter que fazer ali Uma modelagem No manequim Para desenvolver um modelo Para brincar com caimento Enfim E aí eu vou fazer Alguma coisa que eu ainda não sei agora Mas eu vou mostrar para vocês O resultado final E aí eu vou terminar De preencher o meu slide E basicamente é isso Vou enviar E esperar a minha nota E aí eu vou mostrar para vocês Então gente É o seguinte Tem aqui o slide Que a faculdade disponibiliza Para fazer o download Que é o padrão Do arquivo Que a gente tem que enviar Todas as informações Aí eu fui preenchendo Os slides De acordo com o que foi sendo pedido Então aqui foi solicitada Uma foto na loja de tecido Fazendo a pesquisa Aqui foi solicitada A ficha do primeiro tipo De tecido de fibra natural Aí eu botei aqui o detalhe O segundo de fibra natural Eu fui preenchendo conforme foi solicitado A fibra sintética Sintética e fibra artificial Aí aqui nesse slide aqui Foi pedido eu Utilizando um dos tecidos Para fazer uma amulagem E eu fui transformando E fotografando os processos E eu vou finalmente aqui Pessoal Entregar o meu trabalho Eu vou esperar carregar aqui Estou enviando em PDF Ai que paz Que dá um Tira um peso dos ombros Gente Nesse processo aqui Então gente A forma que eu tenho Para poder estudar A distância Para poder fazer a minha faculdade De modo à distância É essa Toda semana Tem aula ao vivo Então tem as aulas conceituais Que já estão disponíveis Na plataforma Desde o início Da matéria Então eu posso assistir As aulas semanalmente E aí vou casando Com as aulas ao vivo Que aí é referente A cada aula conceitual Que tem disponível E aí eu vou completando O assunto Vou lendo o livro Toda semana também É liberado um questionário Que aí eu vou lá E respondo Que também compõe A minha nota final E aí depois Tem que ficar atento A minha nota final E aí eu faço O meu horário de estudo Eu gosto de estudar Ou pela manhã Quando as crianças Estão na escola Ou à noite Quando está todo mundo dormindo Então vai depender muito Da minha rotina E aí Completando Todas as quatro As quatro semanas de aula Porque é um mês Para cada matéria Eu vou no polo Faço a prova Tenho que entregar Atividade de mapa Como vocês estão vendo E aí uma semana Antes da prova A minha rotina de estudo Ela se intensifica Por quê? Eu tiro dois ou três dias Para ler todo o livro E fazendo um resumo Do que eu acho Que é mais importante Que eu acho Que vai cair na prova Então eu faço Um resumo E aí os outros dias Eu venho fazendo O resumo do resumo Extraindo mais ainda Daquilo que eu anotei E aí eu vou fixando 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 a matéria Para poder fazer a minha prova Tem dado certo Eu uso isso Desde o meu segundo grau Então eu estudo dessa forma E eu vou Sempre fixando Cada vez mais a matéria Eu costumo Reassistir todas as aulas Na última semana Antes da prova Para poder lembrar De coisas que o professor falou E de repente eu esqueci Então assim gente Dá super certo Minha rotina é muito puxada Eu trabalho em casa também Aqui no ateliê Que vocês sabem Mesmo quem trabalha fora Tem uma galera aí Que trabalha fora Que fica fora o dia todo E também faz faculdade À distância E eu acho que é uma boa Oportunidade Para você que tem o sonho De fazer a sua graduação E não tem como frequentar Uma sala de aula Como eu Então é isso gente Depois eu conto para vocês Como foi a minha nota Dessa matéria Acho que vou passar Beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau